Além de apresentar crescimento na geração de empregos, a economia brasileira também registra saldos positivos nas vendas ao exterior. Em junho, o saldo comercial do Brasil foi recorde com mais de 10 bilhões de dólares, o maior para qualquer mês desde o começo da série histórica em 1989. Quem comenta o resultado é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial do mês de junho de 2021. Os resultados desse mês já são um recorde histórico. O Brasil exportou cerca de 28 bilhões de dólares e importou 17,7 bilhões. Ora, o resultado foi um superávit, portanto, de mais de 10 bilhões de dólares apenas neste mês de junho. Se a gente considerar o acumulado do ano, quando o país exportou mais de 136 bilhões de dólares e importou menos de 100 bilhões de dólares, nós temos então, portanto, um superávit acumulado de 37,5 bilhões de dólares. Se nós projetarmos esse resultado para o final do ano, teremos então um superávit de 75 bilhões de dólares. Ora, esse alto superávit com certeza favorece o Brasil, uma vez que a gente vai poder aumentar as nossas reservas internacionais e poder cumprir também os nossos compromissos que a gente tem no mercado internacional. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Tenha um ótimo dia e continue conosco.